Opa, e aí, tudo bem? Bom, nesse último vídeo a gente vai trabalhar com orientação a objeto. Mas é bem básico mesmo. A gente vai simplesmente pegar o nosso código do model lá e colocar numa classe e mostrar que impacto isso teria na hora de escrever o controller, como isso mudaria as coisas. Então, vamos lá. Framework model. Esse aqui é o nosso model, ok? Então, ele tem essas funções todas aí. Olha que legal. E a gente vai fazer um pouco diferente aqui. Eu vou criar uma classe. Chamada table. Eu preciso de duas, né? Uma connection. Se bem que para a connection, eu podia simplesmente passar um PDO para a table. Porque a connection vai ser um PDO. É igualzinho. Não faz sentido escrever uma abstração para um negócio que já está bem abstraído. Então, eu vou tirar esse código daqui. Tirar esse PDO no U aqui. Vou criar aqui a classe table. Pegar esses nossos métodos todos. Vou fazer assim. Vou tirar aqui a propriedade table. De todos eles. O parâmetro table, né? Esse PregMatch aqui, eu vou precisar dele uma vez só. E aí, todo lugar. Então, a gente vai substituir isso tudo de uma só vez, que é mais fácil. Isso aí. Muito bom. Vou criar um construtor para essa classe. O construtor vai receber connection e table. e ele vai fazer this connection igual a connection e this table igual a table. Desse jeito. Então, todo lugar aqui que eu tinha ah, this connection não, this PDO. Fica mais claro para todo mundo que estiver usando depois, que é um PDO, né? Então, todo lugar que eu tinha global PDO eu posso simplesmente apagar, não vou usar mais. E todo lugar que eu tinha dólar PDO eu vou trocar por dis PDO. assim. Então, aqui eu tenho o mesmo código, só que ele está dentro dos métodos da classe e aí as referências de variável que eu tinha eu troquei para propriedades. E eu peguei o parâmetro, o table e também transformei em propriedade. É isso. Foi bem, bem simples de fazer essa parte. Bom. Agora eu vou mexer opa o que eu estou fazendo? Vou mexer aqui no modelo da aplicação mesmo. que é o modelo que eu escrevo. Então, eu vou fazer assim. PDO é um novo PDO e table pessoas é new table que recebe PDO e pessoa desse jeito. E agora no meu controller vou chamar só de table aqui. Só tem uma nessa aplicação mesmo. Ao invés de save pessoa desse jeito assim é simplesmente table save ao invés de get all pessoa é table get all ao invés de get one pessoa é table get one ao invés de delete pessoa table delete e acho que eu não esqueci nenhuma referência, né? Muito bom. Será que acertei? É muito difícil acertar isso tudo de primeira, né? Global table isso aqui vai ser necessário, né? Não tem jeito. E tá aí. Agora tá funcionando, ok? Quer dizer não ficou muito melhor não mas mudou o jeito como as coisas são feitas aqui. Agora se você for olhar a lógica mesmo o que você escreveu de código o trabalho que deu e tal é a mesma coisa não tem porque ter medo de orientação a objeto aqui, sabe? Só o que a gente fez foi pegar aquele código todo e colocar numa classe de modo que se eu tiver mais de uma pessoa depois eu posso vir aqui e fazer assim table 2 é uma new table carro e aí eu tenho a tabela pessoa e a tabela carro e posso ter várias referências aqui o que é é bastante útil no fim das contas porque é comum que o seu sistema tenha um monte de tabelas, tá? E aí você pode ir para detalhes riquezas de abstração como por exemplo você descrever na classe aqui quais são os campos de cada pessoa e guardar esses campos para poder gerar formulário e tudo mais mas a lógica mesmo cara, não é nada nada, nada assustador coisa que deveria ser realmente aqui trivial para todo mundo lidar com isso ok? Muito bem se a gente fosse agora com base no que a gente fez aqui construir um outro cadastro fazer uma outra coisa tá? Então eu tenho aqui a home que são aqui a lista de pessoas né? E eu queria ter uma lista de carros quanto trabalho será que dá? vamos lá vamos tentar fazer olha só eu vou começar com banco de dados mvc tables create table essa tabela vai se chamar carro ela tem um id que é primary key no action number auto incremento e ela tem um nome horrível que ela tem nome né? mas eu não quero perder tempo muito bom tá aí tem modelo montadora blá 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 mas você entendeu né? o tempo que levaria aqui muito bom eu vou editar minha model e vou aqui criar uma table 2 que é carro vou editar o meu controller aliás eu vou fazer diferente vou na model e vou fazer assim olha só tables é igual a um array que contém pessoa e carro desse jeito vou editar meu controller e no controller aqui agora aqui tem uma lógica que é minha eu não vou pôr no framework essa lógica tá? que é a seguinte é dólar t é igual a pessoa se tem GEC t dólar t é igual a GEC t e aqui na hora de retornar eu sempre vou retornar também um t que é o meu dólar t aqui olha só não vou chamar essa variável de pessoas só porque fica feio né vou chamar de dados desse jeito muito bom vamos para global tables se tem nome se tem ali não sei o que e tal tables dólar t acho que eu esqueci de declarar dólar t como global aqui precisa Muito bem Eu preciso voltar para a tabela em que o cara estava E aqui ao invés de chamar de pessoa, eu vou chamar de dado Aqui para simplificar, talvez eu pudesse chamar também de dados, desse jeito Muito bem Agora aqui eu vou passar o T E na excluir, desse jeito E o mesmo truque do header aqui Eu preciso passar o T Muito bem Como mudou o que vai ser retornado para as views? Então minhas views HTML vão quebrar provavelmente Vai dar erro aqui Mas eu tenho aquele truque de poder passar o formato JSON, lembra? Então está aí, olha só Agora algo aqui deu errado, deixa eu descobrir o que foi Vardamp, tables, dólar T É um objeto table Que apontou para carro, né? Que estranho Por que? Ah, por causa disso aqui, né? Pô Aí Agora sim, deve funcionar Está aí Está aí Está aí os dados da pessoa Muito bem Dados, tables, blá, 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 blá Tiro o Vardamp E Veja aí Agora eu tenho Um objeto aqui Mas se eu passar um T Eu vou estar lidando com um outro objeto Está vendo? Agora eu vou mexer nas minhas views Vou entrar direto na pasta lá Que vai ser mais fácil Na view index Para cada um dos dados Eu imprimo o dado aqui ID Aqui eu imprimo O dado nome Aqui o dado ID E eu preciso colocar aqui antes T igual Dado T Desse jeito Falta eu fechar aqui Isso Isso aí Então antes do ID aqui Mesma coisa T igual A dado T Desse mesmo jeito Dado T Aqui também E aqui a interrogação T igual a Dado T Aqui também Então se eu estiver Na tela inicial Eu vou ver a lista de pessoas Data T Data T E aqui não é dado É data E isso aí sim Então estou na lista de pessoas Eu posso ir Para a edição de pessoa Que aí vai dar erro lá Porque não troquei ainda e tal Posso ir para a exclusão de pessoa Para a criação de pessoa Vamos tentar excluir Para ver A exclusão funciona E se eu for para carro Eu vou estar na lista de carros Com criar carro Que também não vai funcionar Aqui ok Mas você entendeu Muito bem Agora aqui Eu vou mexer na layout Vou achar home aqui E eu vou fazer assim Pessoas E carros Assim Então agora aqui eu tenho a navegação Entre pessoas e carros Troca o dólar T lá em cima Falta cuidar Dessa view aqui Essa tela Como é que eu chamei lá? Dado É isso mesmo Muito bom Então data dado nome Data dado nome E o e-mail Eu só vou mostrar Se data T For Pessoa Só tem pessoa ali agora Agora o controller linha 27 Que eu errei alguma coisa Controler 27 Aqui Dado Então está aí Olha só Uma pessoa Joaquim Souza Teste Vou remover o teste aqui Vou mandar salvar Está funcionando Vou em carros Vou mandar criar um carro Vai ser um Fusca Vou salvar Está lá Salvo com sucesso Criar outro carro Brasília Vou salvar Vou excluir o Fusca Tem certeza Ok Excluiu E a gente fez isso aqui Em menos de 20 minutos Pois a outra A outra tabela Para funcionar O que é que isso Que não poderia Ficar assim De jeito nenhum E tal É isso aqui Está vendo Tem um if aqui No formulário E tal Você teria que ter dois formulários Ou cinco Ou dez Quantos formulários For necessário Quantas forem as suas tabelas Isso aqui O ideal é não ficar desse jeito Mas está aí Está feito A gente tem uma aplicação Aqui a aplicação está prontinha A gente vai subir essa aplicação No GitHub Para se interessar alguém Entende que é só uma demonstração Tem um monte de problemas nela Você não vai pôr em produção isso aqui Mas se você quiser o código para estudar Vai estar lá no GitHub Beleza? Bom É isso aí Essa foi a dica Semana que vem A gente vai fazer uma série Sobre dicas Para usuários de Linux Dicas de terminal Dicas de dia a dia Para usuários de Linux Então se você usa Linux Ou está aprendendo Ou está interessado em Linux Ou você quer aprender Algum truquezinho ou outro Não perca Semana que vem Tem essa série especial Dicas para usuários de Linux E valeu Ah Não esquece Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Conta para todo mundo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.